Olá, salve, salve, começando mais uma edição do Estação Cultura, ao vivo pela TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini, lembrando que estamos em novo horário, né? De segunda a sexta, às duas da tarde, ainda temos a nossa reprise às 15h para uma da manhã e tu pode buscar os programas perdidos ou rever alguma coisa na nossa playlist no canal da TVE no YouTube. Bom, hoje nós conversamos sobre a primeira edição do Milonga del Cajeron, que acontece no Bar do Marinho nesta quarta-feira. Exibimos também uma matéria sobre o curso de dança japonesa Butô, que vai acontecer aqui em Porto Alegre. Também falamos sobre o encontro Mulheres Artistas Questões Atuais, promovido pelo Margues. Ainda sobre produção artística feminina, começamos o programa de hoje, conversando sobre a programação do Teatro de Arena, que vai até sexta-feira e celebra o Dia Internacional da Mulher. Conosco, a artista e diretora Guadalupe Casal, que já esteve aqui conosco, divulgando parte dessa programação, que iniciou no dia... No final de semana. No final de semana passado, né? É, já teve algumas coisas. Nós fizemos a peça agora dia 13, dia 4, que era para a criança. E agora segue a semana toda com coisa, um monte de coisa. Pois é, então você está aí para falar um pouco mais desse monte de coisas que tem, né? São uma série de coisas realmente, né? São peças de teatro, são saraus, então, por favor, Guadalupe... Eu trouxe minha colinha, que é bastante coisa. Hoje tem um encontro que teve já no passado, um encontro incrível. Quem tem medo de dramaturgas? Uma iniciativa da Patrícia Silveira, que ela juntou, então, várias mulheres que trabalham com dramaturgia aqui em Porto Alegre e bota isso na roda, como que se dá essas mulheres contando suas próprias histórias e cavando esse espaço no mercado de trabalho artístico. É um encontro bem legal, assim, de ver. O público também participa, incrível. Amanhã tem as gurias do sopapo poético, né? Sobre o lugar da mulher negra na poesia. Muito bacana também. Depois tem o sarau feminista, tem a Adriana Defente, um monte de atrações. E na sexta-feira tem uma performance que se chama Adversidades também. Todo um ajuntamento de mulherada querendo contar suas próprias histórias através da via artística, seja poesia, seja música, seja teatro, performance. E o Arena está abrindo esse espaço e acho que está sendo muito importante e muito legal também. Bom, interessante que a gente tem alguns momentos que mulheres que estão em alguns espaços que poucas vezes a gente vê, a gente tem visibilidade dessas ocupações, porque a gente vê mulheres enquanto atriz, a gente consegue enxergá-las nas produções artísticas, mas mulheres dramaturgas, mulheres escrevendo, mulheres dirigindo, a gente tem menos essa visibilidade. Até porque quando a gente vê as montagens é difícil saber se aquela montagem está sendo produzida, escrita por mulheres. Então, esse momento de ter essas mulheres reunidas é importante também para saber que determinados ou muitos espetáculos que a gente está vendo por aí estão sendo montados, escritos por essas mulheres. Sim, é super importante, assim, a gente está num movimento bem grande de unir forças e mostrar quem é que está, as caras que estão por trás das produções também, né? Porque às vezes mesmo dramaturgas, principalmente, assinam o sobrenome. A pessoa automaticamente quando lê o sobrenome, ela imagina um homem, ela não imagina uma mulher. Aí tu lê um livro inteiro, achando assim, ai, muito massa esse cara. Quando tu vai pesquisar, se interessa, isso se tu se interessar e for atrás, aí tu vê assim, meu Deus, é uma mulher, sabe? Parece que abre o teu universo, assim. Então, a gente está num momento muito importante na peça também que eu dirigi, a Luciana Viz Passonave. As gurias do elenco fazem questão, eu fico até meio sem jeito, mas elas fazem questão sempre de, no final, me chamar para o palco. Porque é isso, às vezes quem está por trás, não está no palco, dando a cara, fica meio em segundo plano. Então, essas dramaturgas, essas diretoras, essas produtoras que estão fazendo a coisa acontecer também, tem esse momento de mostrar que estão ali fazendo esse trabalho. E isso é importantíssimo, muito valioso mesmo. Escritoras, como no caso do Sarau, que também temos dentro da programação também, né? Sim, a gente tem, eu gosto que a gente já é a gente, né? A gente tem, não é hoje, é amanhã, as gurias do Sopapo Poético, que elas falam justamente sobre a mulher negra na poesia, acho que é muito importante também, né? Pedindo licença para falar sobre isso, não é meu lugar de fala, mas eu acho que é super importante a gente se dar conta, principalmente no momento onde a gente está falando de feminismo, que é feminismos, né? Todas essas mulheres têm questões diferentes e acho que a mulher negra é um papel bem específico, que tem outras questões que às vezes a gente não se dá conta por não estar nesse lugar e ter esse espaço dessas mulheres negras fazendo sua arte e tendo visibilidade, eu acho que é assim, tem que ser cada vez mais, cada vez maior, assim, e que as pessoas vão, né? Já que esse espaço está se abrindo e é com entrada franca. Hoje e amanhã, entrada franca, nos outros dias é 10 reais, que é nada praticamente, né? Dentro do trabalho que vai ser apresentado, é mais uma ajuda de custo para essas artistas. Então, aproveitar que está tendo esse espaço, que as pessoas vão ver, vão conhecer essas artistas, essas artistas estão aqui, tem coisas para dizer e é importante que elas estejam acompanhadas do público também, né? Que é o que vai fazer tudo acontecer. Lembrando que o dia 8 é um dia de celebração, mais um dia de luta, um dia de visibilidade e que essa visibilidade seja contínua, né? Um dia para chamar a atenção para coisas que acontecem permanentemente e constantemente, está aí no dia a dia, né, Guadalupe? Exatamente. Então, o Teatro de Arena celebra o Dia Internacional da Mulher até a sexta-feira. A programação segue diariamente sempre às 20 horas ali no Teatro de Arena, que fica na Borges de Medeiros, 835. Obrigado pela tua presença, Guadalupe. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau. A bailarina e coreógrafa Ana Medeiros retorna de sua quarta viagem ao Japão. Ela foi aprofundar sua pesquisa sobre o butô com Yoshito Ono, filho do mestre Kazu Ono. O repórter Newton Silva foi conversar com ela sobre o curso que ela vai ministrar na Casa Cultural Tony Pets Road. O butô é uma dança contemporânea japonesa que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Influenciado pelas vanguardas europeias e a tradição japonesa, o butô tem como precursores os artistas Tatsumi Jikata e Kazu Ono. O butô se caracteriza pela lentidão e minimalismo dos movimentos. Há três anos, a gaúcha Ana Medeiros vinha aprofundando a sua pesquisa na técnica de dança butô. Mas, Ana, butô é uma técnica japonesa. E como a gente pode defini-la? Na verdade, butô, os precursores do butô e Yoshito Ono, meu mestre, e Kazu, eles não gostam de chamar de técnica. Seria uma prática, uma maneira de dançar, porque não existe um vocabulário de movimentos. A dança, o butô, está dentro de cada pessoa. Então, o butô é uma prática. Mas a palavra em si, o que significa? Butô deriva da palavra baiô, que no japonês significa dançar. E aí, está embutido todas as danças, as danças tradicionais, as influências europeias, dança moderna, jazz. Isso era baiô. Butô significa a dança do pisar. Por quê? Porque é no pisar em que o indivíduo, o ser humano, ele entrega a sua alma, a sua essência, a essa coisa maior, né? A esse mundo, a essa terra. O butô trabalha com questões da tradição, das influências, mas também com aquilo que cada um traz para este momento da prática. Com certeza. O Yoshito, ele gosta de dizer que cada indivíduo na aula é uma obra de arte. E a partir do momento que o ser humano encontra a sua essência, ele está criando um ato único e revolucionário. Isso é arte, isso é butô. Pioneira do butô no Rio Grande do Sul, a bailarina e coreógrafa Ana Medeiros vai dividir sua experiência com os interessados em uma oficina que acontece às segundas e quartas-feiras na Casa Cultural Tony Petsholt. Hoje o butô é poliglota, é universal. Yoshito diz que se as pessoas pararem de falar no butô e disserem sempre isso não é butô, isso não é butô, o butô acaba. Então ele é muito generoso e ele diz que toda vez que a pessoa realmente é sincera consigo mesma e cria um ato único e revolucionário, ela está fazendo butô, independente de onde. Na quinta-feira, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul promove um ato único e 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 um ato único. Encontro Mulheres Artistas Questões Atuais com a participação da escultora e artista plástica Miriam Albino, a professora, mestra em Memória Social e Patrimônio Cultural e museóloga Priscila Chagas Oliveira e a historiadora da arte Gabriela Carvalho da Luz. Priscila e Gabriela, sejam bem-vindas ao Estação Cultura. Vamos falar aqui rapidamente um pouquinho sobre os temas que vocês vão abordar por lá. Começando contigo, Priscila. Priscila, desculpa, eu troquei aqui. Não tem problema. Então, muito prazer, obrigada pelo convite para que a gente possa, enfim, divulgar esse evento. A minha participação vai ser em função do meu processo de autoaceitação e da minha entrada no movimento Body Positive, que é, em tradução literal, corpo positivo. Então, eu vou falar da representatividade da mulher gorda na moda e na mídia. Então, a partir das minhas experiências pessoais, eu vou comentar de que maneira eu me ajudo e consigo ajudar outras pessoas através de uma conta no Instagram que eu tenho e, no fim das contas, acabei me tornando, além de museóloga, professora, pesquisadora, uma influenciadora e uma pessoa que realmente batalha pela visibilidade da mulher gorda, né? E para que a gente possa, enfim, ocupar esses espaços e que nós somos também belas, nós somos fantásticas, nós somos mulheres que precisam estar representadas na moda e na mídia, né? Basicamente, é essa a minha fala no evento. E tu, Gabriela? Eu vou falar um pouco da história da arte e como a mulher aparece nessa história da arte, suas ausências, mas principalmente a sua presença, porque eu acho que a gente já vem destacando a ausência da mulher, mas eu acho que eu faço parte, assim como muitos colegas meus, de um movimento que procura mostrar a presença, revisitar essas mulheres que foram esquecidas. E da voz das artistas contemporâneas também. Mas o principal da fala é mostrar a representação da mulher dentro do acervo do Margues. Comecei uma nova pesquisa, independente, não ligada à academia, para olhar para esse acervo. Então, eu quero falar da presença da mulher no acervo como artista, das obras que existem de mulheres dentro do Margues, mas também de como ela é representada como imagem. Como tanto mulheres como homens representam as mulheres em suas obras. Como isso está aparecendo no acervo do Margues. Bom, e isso, como tu falaste, né, Priscila? A tua experiência e tua experiência acadêmica se cruzam de uma certa forma, porque isso, como essas mulheres são representadas e como tu vive a tua representatividade no teu dia a dia, tu acaba cruzando essas informações também para poder tecer a tua forma de viver e não só e a tua fala também, né? Sim, exatamente. Eu venho pesquisando há um tempo já a inserção da minha área de estudo da museologia na cybercultura e, de certa forma, essa conta no Instagram me fez perceber o quão redes, não só as minhas pesquisas, mas como pesquisas de colegas minhas da Federal de Santa Maria, a gente percebe como as hashtags, por exemplo, fazem com que grupos de mulheres, e essas mulheres são de diferentes profissões, enfim, elas se organizam em redes solidárias. Então, nós temos hoje a hashtag Body Positive, hashtag Representatividade Importa, que, inclusive, é o título da minha palestra, hashtag Tour Pelo Meu Corpo, Corpo Positivo. Então, são diferentes hashtags que fazem com que nós, mulheres, nos organizemos e essa visibilidade, essa representatividade que a gente vê nas redes sociais, ela está começando a tomar espaço na mídia e que é extremamente importante para que a gente possa quebrar, então, esses padrões pré-determinados do que é belo, né? Então, a temática, no geral, do evento é essa, estética e padrões de beleza. Então, hoje, isso me ajudou a realmente ser, inclusive, uma profissional melhor, né? Me sentir segura em relação a quem eu sou e que eu sou muito mais do que uma mulher gorda, é o meu biotipo, eu sou muito mais do que isso, né? Eu sou uma mulher, uma profissional que merece espaço e precisa ser representada, precisa ser representada dessa forma como uma mulher bem-sucedida, o que, no geral, não acontece. Normalmente, as mulheres gordas são representadas na mídia e na publicidade como mulheres com adjetivos negativos e é isso que a gente busca desconstruir com essas redes. Então, me tornar Body Positive, me tornar uma pessoa com uma sensação positiva em relação ao meu corpo, me ajudou a ser uma profissional melhor, a poder realmente passar isso não só para as minhas seguidoras, mas, enfim, dentro de sala de aula, inclusive. E conseguir ver, fazer uma análise também de toda uma construção imagética que a gente vê em... Claro. ...desde muito tempo construindo imagens e símbolos e referenciando isso dentro da nossa construção social. Exato. Bom, então, para discutir aqui um programa de TV, né? Tipo, de 30 minutos, dentro de uma faixa de 30 minutos, se é impossível discutir todas essas questões. Então, vamos convidar as pessoas para irem no evento, né? Que é o Mulheres Artistas, questões atuais, super atuais e pertinentes. Quinta-feira, 16 horas, no Auditório do Margues, Museu de Arte do Rio Grande do Sul. A entrada é franca. Queria agradecer a presença de vocês. Parabéns pelo evento, pela participação de vocês. Obrigada. Certo. Esperamos vocês mais uma vez na Ação Cultura para falar mais sobre todas essas questões, não só na Semana Internacional do Dia Internacional da Mulher, mas em outros vários momentos, certo? Tá bom, muito obrigado. Até a próxima. Então, nós vamos agora para um rápido intervalo. E no próximo bloco, temos a música de Dermia Oviedo e o Raul Iturria, que se apresentam dentro do projeto Milonga Del Carrejom. Amanhã, no Bar do Marinho, nós já voltamos. E no próximo bloco, nós já voltamos. E no próximo bloco, nós já voltamos. Até a noite. Até a noite, parece de si. Não esquece que sempre fui tua e sigo esperando que volvas a mim. Em esta noite volvo a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte E com seus versos te brindou suas penas Hay uma voz Que me diz ao oído Eu sei que has venido Por ela, por ela Que amable E que triste é essa vez A soledade da rabal Com suas casinhas e os árvores Que pintam sombras Sentir que todo Que todo la nombra Que ganas enormes Me dá de llorar Música 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 Bajo un cielo Cubierto de estrellas Una sombra Parezco al pasar No he de verme Jamás Con aquella Que tanto me quiso Y hoy debo olvidar En la noche Tranquila y oscura Hasta el aire Parece decir Para que recordar Para que recordar Que fui tuya Si yo ya no espero Que vuelvas a mi En esta noche Volvo a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte E com seus versos Te brindou suas penas Hay una voz Que me diz ao oído Eu sei que has venido Por ela Por ela Que amable E que triste Se la ves La soledad De la rabal Con sus casitas Y los árboles Que pintan sombras Sentir que todo Que todo La nobre Que ganas enormes Me da de llorar Sentir que todo Que todo La nobre Que ganas enormes Me da de llorar Muito bem Amanhã a partir das sete e meia da noite Acontece a primeira edição Do Milonga del Cajeron No Bar do Marinho Na Cidade Baixa Aqui em Porto Alegre E a música da estreia do projeto Será com a dupla Está aqui conosco No Estação Cultura de hoje O Derli Oviedo E o Raul Iturria E vem acompanhados da Lorena Para nos explicar um pouco mais Desse projeto Que é um projeto Que quer dar uma noite de tango Uma noite diferenciada Que foi a Porto Alegre Isso Lorena Tudo bom Tudo bem O projeto Del Cajeron Além da Milonga Tem outras coisas Amanhã é nossa primeira Milonga Dentro deste projeto Chamado Del Cajeron O projeto em si Envolve tanto As Milongas Quanto a música Quanto também um canal Que nós estamos fazendo Para colocar no Youtube Que queremos envolver o que? Tanto a música A dança A história do tango Informações E poder levar isso Para o público novo Conseguindo resgatar O que é o tango Mais espontâneo Como se dança Como se dança na Argentina Como se dança Em Montevideo No Uruguai Fazendo as coisas De uma maneira mais espontânea Iremos fazer uma aula Iremos fazer uma aula amanhã Antes da Milonga Para trazer as pessoas Para que todo mundo veja Que o tango É uma coisa Que todo mundo pode dançar Que todo mundo pode curtir Escutar Para ouvir Aprender ele Uma Milonga Uma Milonga é um show de tango? Uma Milonga é um baile Uma Milonga é um baile Uma Milonga é um baile Onde se coloca música E ao mesmo tempo Tem momentos de música ao vivo também Tem intervenções ao vivo Que a gente vai colocar Com os meninos Que vão estar lá E uma seleção de música Assim como se faz Tanto em Buenos Aires Quanto em Montevideo Nas Milongas Sempre se inicia Com uma aula Para que as pessoas Fiquem mais à vontade Aqueles que talvez Ainda não sabem Um passo ou outro Então a gente se agrega E depois lança a música E começa a dançar Nessa nossa Milonga Del Cachejón Amanhã no Marinho A gente vai ter uma intervenção Ao vivo também Uma ideia de ir quebrando o gelo Em termos de repertório Também é importante Então no próprio momento do show Mesclar não só os grandes As grandes canções do tango Aqueles grandes hits Como também algo Que mobiliza o público É isso, Gurias? O que vocês estão pensando? Sim Isso aí como a Lorena estava falando A Milonga Ademais de ser um ritmo Ademais de ser um ritmo Para nós que se dança É um lugar onde as pessoas Costumam se juntar E se dançam tango Bausa e milonga E, bueno, esta dança A gente dança de uma maneira Improvisada O tango é uma dança de improviso Que muitas vezes Quando se fala de tango É aquela coisa Da guria voando E não é bem assim O tango é uma dança de improviso E a gente quer tentar trazer isso A das pessoas mais jovens Que aqui em Porto Alegre Tem um público bastante grande de tango Mas são pessoas bem maiores E estamos tentando trazer Com poesia, com música, com dança Pessoas novas ao tango Que querem compartilhar a mesma coisa que nós Porque tu é um artista que além de tocar o tango Tu também dança o tango, né? Sim, eu tenho um trabalho como dançarino Junto com Emily Borghetti e Duda Freitas Somos coreógrafos da Invernada Adulta Do CTG Teraju E sempre fazendo coreografias Às vezes, justamente o ano passado O ano retrasado Ficimos uma coreografia de tango Onde é toda uma pesquisa, né? A gente tratou de representar Isto mesmo que estamos Tentando trabalhar aqui Só que com muitas pessoas, né? A ideia, então, é trazer uma ideia De que o tango também é uma música viva Tipo, uma dança viva Que está aí para ser Dançada e ser Ajeitada ao momento, ao local E também, tipo Um tango da Cidade de Baixa Pode ser proposto para esse momento Isso mesmo, tá? Ele se adapta aos locais As pessoas não precisam se adaptar ao tango O tango é espontâneo É isso, entendeu? Não há uma necessidade De ter que ir de determinado jeito para dançar Ou ter que saber antes Não, tem que chegar Tem que curtir Tem que se deixar abraçar pelo tango Porque ele é isso mesmo, né? E também não é uma questão tão elitizada Como as pessoas pensam, né? Que acontece com a gente Porque a gente já trabalha há um tempo juntos, né? Agora estamos nesse novo projeto, né? Mas a gente já vem trabalhando um tempo juntos Tem essas questões, né? Tem pessoas que dizem Ah, não, eu quero ir Mas não vou porque eu não tenho roupa Né? Mas não tem nada a ver, né? Precisa ir de longo Não precisa ir de longo Não precisa isso, né? E como se vai para a Cidade de Baixa? Então, Bar do Marinho Amanhã, 19h30 Tem uma aulinha antes Para ir entrando no clima Sarmento Leite 962 Milonga Del Cajeron Derlio Oviedo E Raul Iturria Que vão fazer música aqui Para encerrar o Estação Cultura De hoje E retornam amanhã Lá no Bar do Marinho Obrigado pela presença de vocês Nos que agradecemos E por favor Música para encerrar O programa de hoje Muito bem Música para encerrar Vem o recuerdo Bajo o fiel Que então se trovou A esquina Del herrero Barro e Pampa Tu casa Tu vereda E o zanjó E um perfume De luz E de alfafas Que me llenan De novo O coração Sur Sur Paredão E depois Sur Una luz De almacén Ya nunca Nunca me verá Ni como me vieran Recostado a la vidriera Esperándote Ya nunca Alumbra Con las estrellas Nuestras marcas Sin querezas Por las noches De Pompeya Las calles Las calles Y las lunas Suburbanas Y mi amor Y tu ventana Todo ha muerto Ya lo sé San Juan Y buro antigo Cielo perdido Pompeya Y al llegar Al terraplé Tus veinte años Temblando Todo ha muerto